E aí galera, olha só quem voltou, a minha GoPro, sim, uma câmera que eu filmo aqui e vocês estão vendo tipo aqui, é muito legal isso Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um Daily Vlog Não reparem a bagunça que tá no meu quarto, agora que eu percebi eu não devia ter filmado ou eu devia ter arrumado antes de filmar Mas tudo bem, a vida tem dessas, né galera? Por que eu tô fazendo esse Daily Vlog? Porque hoje em dia vai ser um pouquinho diferente Eu também queria mostrar um pouquinho da minha rotina de trabalho pra vocês Eu acabei de gravar e editar series, skylines, escapist, né? Então eu tô subindo os dois pra hoje aí, 11 horas e 14, e agora eu preciso gravar o próximo vídeo pra 7 Que eu queria gravar GTA, vocês vão ver até que o Playstation já está aqui ligado Só que a minha Facecam bugou, e é foda, porque eu quero gravar com a Facecam Você pode ter visto que os últimos vídeos foram todos sem Facecam Então tipo, não é uma prioridade, mas eu quero Aí quando você acorda com uma vontade de gravar algo de um jeito e não dá certo, porque tipo alguma coisa quebrou, velho Fudeu, você não resolve, minha minha webcam tá ruim faz dias e eu preciso trocar ela Então eu vou lá hoje comprar uma webcam nova, eu vou em alguma loja física comprar essa webcam O que vai ser uma bosta, porque eu vou gastar uma fortuna por um produto que eu poderia pagar, sei lá, metade do preço na internet Mas tudo bem, né? É uma necessidade Quando é uma necessidade, a gente não questiona, a gente só vai lá e compra e foda-se, né? E parcela em 10 vezes no cartão e pau na bunda Vou pegar uma Logitech, eu perguntei bastante a sugestão do pessoal na internet qual câmera pegar A maioria falou pra pegar a C920 Então eu vou pegar, eu tinha essa webcam aqui, ó C525, ela é boa Mas ela quebrou, né? Quebrou, fodeu, jovem Fodeu, fodeu Então foda-se Tudo bem, eu vou lá comprar então a nova câmera E... Ah, e eu queria mostrar algumas coisas pra vocês Por que eu também quero comprar uma nova câmera? Eu tô gostando bastante de fazer aqueles vídeos de zoeira, né? Isso não muda o estilo do canal, na verdade eu acho que acrescenta mais um estilo de vídeo pro canal Né? Que no caso eu fiz esses dias com um vídeo de Bloodborne E... Cara, ele teve um feedback muito legal E o que eu gostei mais, na verdade, disso tudo Porque, tipo assim, o vídeo deu muito trabalho Eu levei 4 horas fazendo vídeo de Bloodborne Mas é a possibilidade de eu jogar alguns jogos novos, né? Então, ao mesmo tempo que eu quero trazer o GTA de sempre que eu sei que vocês gostam As séries, por exemplo, de The Escapes, de Cities Voltar com o policial pra Tiff Eu também quero trazer alguns vídeos de zoeira Porque quando eu trago um vídeo de zoeira eu posso trazer qualquer jogo Que as pessoas vão assistir pela zoeira e não necessariamente pelo jogo Então, consequentemente, eu posso jogar outros jogos Isso me deixa muito feliz Então, eu tava estudando aqui algumas coisas A gente tem que estudar muito o YouTube, tá? Isso aí fica a dica pra você que um dia quer produzir conteúdo Mas nem isso, tipo, na vida inteira Você precisa estudar horários e padrões e tendências, né? Ontem eu fiz uma live de um jogo muito bom, aliás Que é o Heavy Metal Machines Eu fiz com o Duda Pichu e com a Josie Gamer E, cara, foi muito legal Mas qual que é a parada? A live acabou às 11h01 Sendo que às 11h Iniciava-se o Walking Dead na televisão E eu tinha um vídeo de GTA programado Para as 11h de ontem Então, quando deu 11h01 e eu fechei a live O vídeo lançou Aí o vídeo foi pra trás da live E a live foi pra frente do vídeo Então a live, que já tinha pego todas as vezes que dava pra pegar Porque já tinha acabado Matou o vídeo E aí pra piorar ainda teve o Walking Dead Então a live e o Walking Dead mataram o vídeo Então eu lancei um vídeo de GTA ontem Morreu O vídeo não teve praticamente visualização nenhuma Eu tô vendo aqui, teve tipo Tá ralando pra chegar em 7 mil visualizações Então essa parada de estudar horários é muito complicada, né? E aí eu tô lançando agora os vídeos Eu lancei hoje o Sirius Skyline e o The Escapist juntos Mas eu não gosto de fazer isso também Eu gosto de separar eles Porém, a falta da webcam atrasou o meu trabalho Então eu não preciso ir comprar uma webcam nova É muito louco isso, né, velho? Essa rotina de youtuber é maluca mesmo, né? O tempo inteiro a gente fica vidrado com alguma coisa Vendo resultado e tal Mas tudo bem, né? Fica aí também o aviso Se você não viu, vai lá no canal Chama XMA Vamos se trombar em sampa o vídeo Porque eu falo da XMA E também tem o vídeo de GTA E se você não assistiu, assista Eu queria filmar um pouquinho disso Eu vou filmar o rolê então Eu tô indo lá comprar a webcam E aí eu filmo pra vocês também lá Como é que vai ser a nossa viagem O nosso passeio do Zuya Vou ver um pouco da luz do sol Porque eu não vejo mais a luz do sol faz um tempo E agora, antes de eu almoçar Eu vou jogar um FIFA com meu sobrinho Vou dar uma sova nele Que ele começou a jogar FIFA Mas é isso aí A gente se vê no rolezinho É nóis E aí? Ó, voltei Eu não gravei o caminho Não gravei lá dentro Eu esqueci, velho Me desculpem por isso Mas enfim Comprei a Logitech C920 Que foi a webcam mais recomendada de todas O pessoal falou que ela é bom É bem bonita mesmo Ela vem numa caixa grandona e tal E ela é grandona, né? Ó, a webcam Zica, moleque O bagulho é louco Tem que investir no canal, né? Aproveitei que tava aqui Comprei um bagulho Isso é muito legal, velho Deixa eu mostrar pra vocês Ele é tipo um quadro Pra eu colocar na mesa, tá ligado? De papel assim, ó Porque eu fico o tempo inteiro Riscando e rabiscando Os horários do canal Ideias Às vezes a ideia de gravar alguma coisa Ou eu tenho um compromisso com alguém Tipo, ah, porra Eu preciso mandar e-mail Pro patrocinador e tal Então eu vivo o tempo inteiro anotando Eu comprei esse negócio aqui Pra deixar na mesa E é legal Isso aqui pra ter um suporte Pra poder fazer minhas anotações de trabalho Também, né? Eu não sei qual é o foco desse vlog Ah, eu ganhei do meu sobrinho no FIFA Acho que é importante dizer isso Que entre um vídeo e outro Eu devia ter gravado Mas eu ganhei E foi difícil Mas tá jogando bem, mano Mas deu uma salva nele Mas ele tá jogando bem Mas eu dei uma salva nele Tem que comer muito feijão ainda Enfim Eu tô indo pra casa Eu vou gravar Essa câmera aberta E como vai ficar E a diferença do setup E vou ver se ela é legal, mano Grave 1080p Escambau, né? Então talvez seja bacana, jovens Eu acho que ela tem esquema de foco também Então tipo, você tá filmando, né? O foco fica aqui O fundo fica embaçado Não sei o que Bom, vamos ver, né? Só chegando em casa agora E... Fantásticas fotos 15 megapixels Eu lembro quando megapixel Era um bagulho importante Nas câmeras, né? Quanto mais megapixel Melhor Mas o bagulho, tipo Às vezes eu tinha 25 megapixels Mas usava 8, sabe? Era escroto Mas enfim Bom, vou pra casa Vou abrir ela Vou instalar E a gente vai ver o teste Talvez ainda nesse vídeo Eu não sei como é que eu vou fazer Esse vlog não tem muito sentido, gente Onde ele vlog? Só porque hoje eu vim comprar um webcam Que dia legal, né? Puta, muito da hora Essa vida de youtuber mesmo Então é isso aí, pessoal Muito obrigado Eu te despedi até aqui Eu volto daqui a pouco Fumo O que você tá jogando? Evolve Tá jogando Evolve Por que você não tá jogando FIFA? Perdi Ele perdeu Pra quem que você perdeu? Uma pessoa Olha que pessoa Que pessoa? Essa aqui Nunca ganhei um jogo dele É triste isso Ah, vai No COD Acho que você ganharia de mim Não Nem isso Não, no COD você ganharia No Evolve eu ganharia Porque eu sou um monstro No Evolve Será que faz muito tempo Que eu não jogo Eu precisava jogar Mas enfim Tudo bem Eu só queria registrar isso Que eu ganhei de alguém no FIFA É raro ganhar de alguém no FIFA Bom, vamos lá Ele tá jogando aqui Evolve Eu vou levar o meu negócio Da pro quarto E vou mostrar pra vocês Parece que meu quarto tá uma zona Mas vocês já viram que tá uma zona Então foda Pera aí Eu não tenho mão pra levar tudo isso Bora Deixar a casa bagunçada mesmo, tá? So sorry Vamos lá Ó Deixa eu fechar aqui a porta Pra eu poder gritar Nossa, larguei mó bagunça Nossa, a minha mãe vai me matar, velho Ó, aqui tá a caixa da C, né? Do 920 Ela abre por baixo E aqui vem a câmera Olha que louca, velho É bonitona a câmera, né, velho Ela vem com o driver Normalmente os negócios logitec O driver tem que baixar O que é uma preguiça gigante, né? Mas tudo bem O importante é que a qualidade do bagulho É cabulosa, né, brother? Eu tô abrindo com uma mão Unbox, one-handed, one-box Unboxing Não consigo, velho Eu vou ter que apoiar a câmera em algum lugar Vamos sentar? Vamos Convido vocês pra tomar um café aqui Sentar aqui comigo, entendeu? Eu comprei um negócio ali Pra escrever Mas eu não pensei que Eu não tenho onde colocar ele Deixa eu ver aqui Aqui vocês não devem estar me vendo Aqui, ó Fechou, garoto Tem um pó de Yakult aqui Deixa eu tirar esse negócio Então simbora Deixa eu abrir essa bagaça aqui Deixa eu ver, ó Veio sem driver Obviamente que veio sem driver Cara, faz muito tempo que eu não faço unboxing, né? É estranho fazer unboxing Hoje em dia Essa altura do campeonato Beleza Aqui está a câmera Ela é bem grande mesmo, né? Principalmente comparado com a outra Ela tem dois microfones Pra captar meu áudio dos dois lados Ela veio com uma capinha de proteção por baixo Que eu vou ter que soltar Pra soltar o pezinho dela Pra eu poder colocar ele em cima do meu monitor Certo? Deixa eu grudar isso aqui Ó, ela vem com um pezinho Deixa eu ver como é que Tenho que ver como é que funciona esse pé aqui Que eu ainda não entendi, né? Ah, tá, ó Ah, velho Ela pode ficar até em pezinho Tipo um robozinho Aqui, louco Isso aqui é tipo um pé mesmo, né? Eu posso pendurar ela no monitor Com essa haste aqui Ou eu posso usar ela em pezinho Com esse bagulho aqui, mano A câmera é louca, né? Cachoeira Demorou Eu vou ler o manual Vou ver como é que instala Eu acho que tem que instalar o driver antes Ou coisa assim Mas aí já não interessa pra vocês Eu vou só mostrar o resultado Quem sabe até gravar o áudio Ela é bem bonita mesmo, assim Quem sabe até gravar o áudio dela Enfim, o canal está tomando proporções muito profissionais, né, jovens? Eu fico aí até encantado com essa É um canal muito chique, né? Então é isso aí, pessoal Deixa eu arrumar meu quarto Vou arrumar a bagunça da sala Vou instalar a câmera E aí eu volto Beleza? Então não saiam daí Bom, pessoal Então essa é a qualidade da Logitech C900 Não sei quantos Eu coloquei em 1080p Eu não sei se eu mexi em mais coisas na configuração Porque na verdade o software ele bugou aqui Eu tive que reiniciar o PC umas duas vezes Mas eu acho que a partir de agora Essas scans serão feitas com essa câmera Que é muito melhor, é incomparável O preview dela já é tipo incrível, tá ligado? Então, espero que tenham gostado desse meu dia Eu vou editar esse vídeo Vou ver se tem mais coisas para filmar e colocar Mas eu acredito que não Então se vocês gostaram Se vocês apoiam o que vocês gostam Com o Traga Daily Vlogs Assim com a minha rotina Com o que eu estou fazendo no meu dia a dia Equipamentos, unbox Essa mistura maluca de coisas Deixa aí nos comentários É muito importante para mim ter sempre esse feedback de vocês E me falem se a qualidade da imagem ficou boa Obviamente que não é uma Canon, tá? Não é uma câmera profissional Mas para as facecams não dá para usar a Canon Pelo limite de gravação E dá para usar essa câmera por causa de tudo Por causa de todo o resto, né? Porque a qualidade dela é bacana Para fazer videoconferência legal Para um monte de coisa Ela é realmente bem legal mesmo Né, pessoal? Então é isso aí Se você gostou, então não deixe de avaliar Muito obrigado por ter assistido até aqui Um abraço do Patifia Até a próxima E, aliás, daqui a pouquinho tem vídeo legal, viu? Vou gravar acho que agora Com o Drizzy e com o Marques Vai ser bem legal É isso aí Um abraço do Patifia Até a próxima E valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!